Terceira colocada É você Miss Serra Branca, Nadine Muniz, terceira colocada Tirando Nadine Muniz, terceira colocada Miss Serra Branca Terceira colocada no Miss Universo Paraíba 2021 recebendo as flores E agora Miss Patos Miss Bahia aqui na frente Eu quero saber Quem é que vai ganhar é Patos Quem vai ganhar é Bahia Cadê a torcida de Patos Cadê a torcida de Bahia Pelas torcidas está equilibrado Pelas torcidas está equilibrado E atenção A Miss Universo Paraíba 2021 É você Maria Beatriz Maria Beatriz Miss Patos Maria Beatriz Miss Patos É a Miss Universo Paraíba 2021 Segunda colocada Gabriela Hardman Miss Bahia Recebendo A coroa e a faixa A Miss Patos Maria Beatriz Das mãos de quem era Ujo Maria Beatriz É Miss Universo Paraíba 2021 Recebendo a coroa E agora Coroada Enfachada Consagrada O primeiro desfile da Miss Universo Paraíba 2021 Maria Beatriz Representando a cidade de Patos Vai representar Paraíba no Miss Universo Brasil Em novembro No cruzeiro fabuloso Miss Universo Paraíba Maria Beatriz Miss Patos Agradecendo A todas as candidatas Agradecendo ao público Que veio aqui Ao mercado cultural de Araruna Agradecendo a você Que nos...